Avaliando quão rock são as bandas que não são de rock Começar pelo BTS, vamos ver Ó, tem uma guitarra distorcida Muito bom, nota 2 Vamos ver o One Direction Ó, quase uma bateria de metal, muito bom, nota 3 Imagine Dragons, vamos ver, vamos ver Ó Isso é quase uma música de rock, parabéns, nota 4 Última, Blank Sack Banda do TikTok, polêmica essa banda, divisora de opiniões Eu ouvi dizer que é metal extremo, vamos ver Banda favorita Lá, 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 lá Dia 7